No início de julho, a Nanko Bandai lançou Scarlet Nexus, um JRPG baseado no novo universo e foi produzido pela mesma equipa da série Tales of. Poucos meses depois, o mesmo estúdio regressa com um novo episódio da sua longa saga, aquele que é o 17º com Tales of Arise e mais uma vez a equipa brilha. Nota-se um salto geracional enorme entre estes dois novos RPGs e o anterior Tales of Berserian, no que diz respeito à escala, aos visuais e à complexidade narrativa. O objetivo era mesmo revitalizar a série e o motor Unreal 4 confere um grafismo glorido e detalhado com um tom cell-shedding, colocando-nos perante um verdadeiro filme animado, junto-se a isso um bom voice acting e uma banda sonora envolvente em todos os níveis. A história começa com uns velhos clichés. O jogador assume uma personagem sem memória que cresceu com uma máscara de ferro sempre metida na cabeça. Nunca ninguém lhe viu o rosto e não se sabe a sua origem. Este encontra-se num campamento de trabalhos escravos, até que um dia uma rapariga de esfera nobre foge e acaba por cruzar o caminho do protagonista. Ambos pertencem a mundos opostos, Dana e Rana, sendo o primeiro inspirado no ambiente medieval, menos desenvolvido, ao passo que Rana é tecnologicamente avançado, que usa o destino que ambos se encontrassem e basicamente funcionam como um gelo e o fogo. Ele utiliza uma espada de fogo e alaçara-lhe as queimaduras por utilizá-la. Basicamente este momento espalha a forma como ambas as personagens se completam, que se torna um mod de toda a aventura. O jogo apresenta diversos temas sérios que o jogador deve absorver durante a aventura, incluindo a escravatura, governos opressivos e revoluções. O objetivo da aventura é mesmo derrotar os cinco lords de cada território para a libertar. E pelo caminho, há toda uma narrativa dramática, histórias paralelas que se cruzam e onde vamos conhecendo outras personagens que se juntam à dupla inicial. Apesar de ser catalogado como um JRPG, o estúdio manteve o mesmo sistema de combates em tempo real, tal como fez com Scarlet Nexus. Os combates são intensos, repletos de estratégia, obrigando a personagem a desenvolver táticas. Os ataques rápidos ou de força ajudam a encher a barra de habilidade para lançar um especial. O mesmo para os restantes companheiros. É possível controlar cada personagem individualmente, ou apenas ativar as suas habilidades especiais, quando um medidor enge, forma semelhante a Scarlet Nexus. No entanto, podem atribuir prioridades aos membros do grupo, por exemplo, designar a um que trate de manter a equipa curada. Nada de novo, mas neste título é importante porque não precisam de fazer babysitting aos companheiros, eles sabem tomar bem conta de si, desde que tenhamos recursos e energia. É que o estúdio introduziu um medidor de energia coletivo, aquilo que lhe chamou Cure Point. Este é partilhado por todos os elementos da equipa, e evita que tenhamos que investir as artes de uma personagem para curar, mantendo dessa forma todos os mais focados no combate. Assim, sejam ataques especiais ou cura, gastam dessa mesma energia, da mesma forma que é usada para ressuscitar companheiros tombados na batalha. E este necessita de ser restaurado fora do combate, a dormir, por exemplo, ou com itens específicos, pois não regenera automaticamente. As personagens são adoráveis, todas com uma história de fundo que podem explorar em conversas e dessa forma aprofundar a relação, mas não é nada tão complexo como em Scarlet Nexus. Ela curte as suas ferramentas. Ela não está tentando curá-la. Como você pode ser tão... O jogo segue uma história linear, mesmo que por vezes os objetivos de onde é para seguir não sejam muito claros, mas existem sempre questes escondárias, assim como dungeons para explorar. Uma forma de conseguir obter mais experiência e eventuais armas e equipamento para tornar as personagens mais poderosas. O sistema de fast travel, um ponto por mapa, ajuda a navegar mais rapidamente pelos cenários. E ainda há um sistema de crafting, requerendo recursos, assim como cooking e até pesca. A pesca pode ser bem viciante, fica já o aviso. Tales of Arise é um excelente RPG, que foge ao estereotipo nipónico ao apresentar um sistema de combate intenso e em tempo real. Pessoalmente gostei mais de Scarlet Nexus, pela temática e pelo maior dinamismo entre todas as personagens, mas muitos podem gostar mais deste tema baseado em fantasia e assente em temas sensíveis. Graficamente está muito detalhado, as melodias são igualmente envolventes e o voice acting bastante competente. É uma aventura repleta de emoções, sequências e diálogos muito bons. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON